Alien Romulus. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o novo filme da franquia Alien, que é o Alien Romulus. Eu assisti ele essa semana. O filme é muito bom. Eu quero pontuar algumas coisas aqui sobre o filme, porque apesar dele ser muito bom, eu tenho umas ressalvas com relação a esse filme e falar um pouco sobre a franquia Alien, a franquia Predador, talvez o futuro aí que essas franquias tenham juntas, né? Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal. Tá saindo vídeo aqui toda semana sobre assuntos diversos, falando sobre histórias de jogos, histórias de séries, histórias de filmes. Também deixa nos comentários a sua opinião sobre o que eu vou falar aqui, se você concorda, se você não concorda, o que você achou desse filme e se você tá hypado pra esse filme ou não, caso você ainda não tenha assistido, né? Lembrando que não vai ter spoilers aqui, tá? Eu vou deixar os spoilers. Eu tenho que contar um spoilerzinho especial, que eu tenho que comentar mais pro final do filme. Então, quando for a hora de eu comentar esse spoiler, eu vou avisar. Então, sem mais enrolação, bora pra review. Eu gostei muito desse filme do Alien, eu achei ele bem refrescante, assim, pra franquia, porque os filmes anteriores estavam bem ruins, gente. Olha, Alien Prometheus e Alien Covenant são horrorosos. Sério, eu não sei o que que tem na cabeça do Ridley Scott, que é o diretor, né? Eu não sei se ele é o criador da franquia, mas ele tá lá desde o primeiro filme, e o cara simplesmente decidiu que ele queria fazer os filmes do Alien serem filmes sobre androides, e eu achei isso uma péssima decisão. Esses filmes de androides da franquia Alien são péssimos, eu não gosto de jeito nenhum. Eu sei que a internet, ela tem uma mania de pisar, e aí passam uns anos, e simplesmente eles decidem que o que eles pisaram passou a ser bom. Então, eu tô vendo muito movimento das pessoas falarem, nossa, como a gente não gostou desse filme na época, falando do Prometheus, gente. Mas Prometheus é um filme horroroso, tipo, não tem como você... Não tem um mundo que você faça aquele filme ser bom, gente. Aquele filme é totalmente sem sentido, aquela droga daquele robô é horrível, e o Covenant é pior ainda, o roteiro fraco não faz sentido, é o pior plot twist que eu já vi na minha vida, super mal construído. Enfim, deixa aqui registrado o meu hate quanto a esses filmes anteriores do Alien, tá bom? Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Alien Hommels. Ele dá uma refrescada na franquia, ele traz meio que a franquia pras origens de volta, né? Ele respeita, ele atualiza a franquia, Alien, enquanto ele respeita os filmes anteriores. Então, assim, ele traz coisas novas, características novas sobre, por exemplo, os facehuggers, sobre o próprio Alien, mas ele respeita os filmes anteriores, ele respeita a história da franquia. Então, isso é muito bom. Os efeitos visuais são incríveis, realmente eles não pouparam dinheiro nos efeitos visuais, só tem um efeito visual que ficou horroroso, horroroso, que é sobre uma participação aí especial que tem no filme. Eu não posso falar mais além disso, mas, cara, ficou muito ruim, cara, ficou muito mal feito. Eu acho que era melhor ter sido um outro ator do que eles terem feito o que eles fizeram. Foi um negócio meio Star Wars, assim, eu acho que é o máximo que eu posso falar aqui, sem spoiler nada. Eles deram uma de Star Wars aí, e eu não gostei do resultado, pra mim ficou péssimo. Foi a única coisa que me tirou do filme, e também é o único CGI ruim desse filme. De resto, o filme manda muito bem, tanto CGI do Alien, ou CGI dos Facehuggers. Eles arrebentaram a nave, a atmosfera, tudo isso. Ficou incrível, cara. Inclusive, a atmosfera é um ponto que ficou muito bom, sério. Esse filme, inclusive, ele me lembra muito o jogo do Alien, né? Porque o Alien tem vários jogos, a franquia Alien tem vários jogos, mas tem um jogo que é muito bom, que passa exatamente o sentimento que os filmes passam, que é o Alien Isolation, né? Esse é um jogo que saiu tem uns bons anos já. Ele não fez muito sucesso assim. Ele fez sucesso, mas não foi o suficiente pra garantir uma sequência, né? O que é uma pena. Mas esse jogo é incrível, inclusive tem muita gente revisitando esse jogo, descobrindo esse jogo. E esse jogo é maravilhoso, gente. Alien Isolation, se você quer se sentir ali no filme do Alien, você pode jogar Alien Isolation. O Alien tem uma inteligência artificial muito boa, e esse filme é muito bom. O Alien fica aprendendo, sabe? O que você tá fazendo, enfim. E também dá pra enfrentar robô, dá pra enfrentar seres humanos. Esse jogo é muito bom mesmo, então vale a pena você dar uma visitada nele. E a fotografia do filme é muito boa. Tipo, o filme realmente é bem escuro, só que pelo menos no cinema, eu acredito que em casa você não vai conseguir ter uma experiência tão boa assim, levando em quanto quão escuro o filme é. Mas no cinema, realmente, entregou muito. Dá pra entender porque o filme é escuro, dá pra entender porque você não consegue enxergar tanta coisa. Só que na telona do cinema ficou incrível, assim, toda a experiência que foi esse filme do Alien. Teria que vir em casa pra saber se atrapalhou ou não, entendeu? Mas eu acredito que talvez venha atrapalhar sim, porque o filme é bem escuro. A direção do filme é muito boa, como eu falei aqui já da fotografia, né? Mas o ritmo do filme é incrível. Tipo, o filme é um filme de terror mesmo, só que ele é bem eletrizante. Tipo, tem muita cena que te deixa agoniado. Tem um jumpscare ou outro que eu acho que funciona muito bem. Tipo, o filme não fica em jumpscare barato ou mal dirigido, como a gente vê, por exemplo, sei lá, em A Freira, A Freira 2. Tipo, esse filme é muito bom em fazer o jumpscare, e ele não faz jumpscare toda hora. E esse ritmo do filme é muito bom, tanto que ele consegue botar os personagens em perigo constante e te prender no filme, sabe? São horas ali do filme que passam muito rápido. O tempo do filme passa muito rápido, porque ele tem um ritmo muito bom, realmente. Ele não é muito lento. E o roteiro do filme é bem consistente, assim. Ele constrói bem a tensão ali e os problemas que o filme desenvolve, né? Então, assim, a plot do filme até lembra um pouco a plot do jogo. Lembra, mas não é igual. E ele constrói bem os problemas ali e as tensões, mas esse filme é apressado em alguns aspectos, né? Ele realmente ali não toma tempo para construir algumas coisas, e isso atrapalha um pouco o ritmo do filme. É uma parte que eu queria pontuar aqui, porque eu acho importante, já que realmente, para mim, em alguns aspectos, o filme é bem lento, ele é bem construído, só que em outros ele acelera muito, 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 muito. E eu acho que dava para ter parado ali um pouco para pensar que talvez essa acelerada fosse ferir um pouco o que já é estabelecido no universo alien. Eu vou falar isso aqui, mas na parte de spoilers, tá bom? Porque realmente, assim, o filme acelera processos com relação ao alien, que, para mim, criam plot holes, assim, nos outros filmes. E um pouco também na mitologia da franquia. Mas nada que os outros filmes do alien, tipo, Alien Covenant e Alien Prometeu, já não tenham feito, sabe? Ele também não destrói a franquia, não. Eu acho que são detalhes, sabe? São problemas, mas são problemas que são detalhes, né? Não chega a ser algo que atrapalhe a sua experiência no filme, mas realmente não ficou tão bom esses aspectos que eles apressaram no filme. Mas realmente o filme, assim, o ritmo é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Tanto que, assim, o filme já começa ali, quando ele apresenta o problema inicial, né? Ele já começa te mostrando quanto tempo os personagens têm pra resolver isso. E é bastante tempo. E aí, com o acontecimento do filme, a gente descobre que esse tempo encurtou muito. E essa encurtada de tempo foi tão grande que eu acho que é isso que causou o problema do filme. Talvez se não encurtassem tanto tempo ali no problema da história, talvez não tivesse que ser tão apressado tudo o que acontece. Mas mesmo assim, o ritmo é muito bom. Eu acho que isso, apesar de dar esse problema de construção apressada apressada pra alguns aspectos, isso também garante um ritmo muito bom do filme. Tipo, o problema, ele vai acontecer, ele tem um tempo certo pra acontecer, então você fica naquela tensão a todo momento, que o tempo tá acabando e eles têm que resolver logo tudo o que eles têm pra fazer. Agora, esse filme, como eu falei, ele apresenta muita coisa nova, mas ele referencia muito os filmes anteriores também. O que eu achei muito legal, muito, muito legal mesmo. Eu sei que tem gente que se sentiu atrapalhada por isso, mas eu, pessoalmente, eu gostei bastante das referências. Eu achei que foram na medida certa, sabe? E foram de um jeito que o filme precisava, porque os filmes anteriores da franquia, o Alien Prometheus e o Alien Covenant, eles se afastam tanto dos filmes originais que eu acho que a gente precisava mais dessa pegada nostálgica pra esse filme, pra poder setar que esse filme é um filme que ele quer ser tipo uma continuação ali do Alien 1 e do Alien 2 e do Alien 3, apesar de ele não se passar depois desse Alien 2, 3 e 4, eu acredito que esse filme quer mostrar que ele faz parte desses filmes originais e não dos filmes novos. Então eu gostei muito dessa pegada nostálgica que eles pegaram pro filme porque eu acho que era o que a franquia precisava nesse momento, já que os filmes anteriores eles desrespeitam muito toda a estética, toda a história que a franquia Alien iniciou. Eu também gostei como ele apresenta novas dinâmicas, então assim, por exemplo, os Facehuggers, a gente tem muita coisa nova sobre esses monstros, sabe? A gente não sabia muita coisa sobre os Facehuggers, sobre os Aliens, como eles funcionam, como eles pensam, como eles caçam, e esse filme ajuda a gente a descobrir isso. O filme também continua com as críticas sociais, que é uma coisa muito importante da franquia Alien também, não é jogado, é bem construído, e eu acho que foi muito necessário porque, enfim, capitalismo, é sempre importante a gente lembrar de criticar o capitalismo, e esse filme faz isso também de uma forma muito boa, condiz completamente com a plot da história, não é tão jogado como o Alien 4, porque o Alien 4 tem uma crítica social, mas é a coisa mais jogada do mundo, eu acho que eu nunca vi uma crítica social tão jogada no final de um filme igual tem no Alien 4, só que aqui a gente tem uma crítica que faz parte da história e acaba ornando ali no geral no filme, então muito bom. Agora, vamos para os defeitos do filme, eu já elogiei bastante o filme aqui, e o filme tem muita coisa boa mesmo, não me entendam mal, mas tem coisas neles que eu não gostei, e eu preciso pontuar aqui para vocês, tá bom? Eu achei que o filme ele tem um ponto de conveniência muito grande, ele não é um filme que usa muito de conveniência, o que é conveniência? O que eu estou querendo dizer? Quando algo acontece sem querer, e aí isso ajuda o plot a andar para frente, entendeu? Tem um ponto específico no filme que eu detestei, que eu achei muito conveniente, que é quando acontece uma coisa assim, uma explosão, e aí coisas voam para o lugar certo na hora exata para poder a história do filme ficar mais tensa, e eu achei isso meio zoado, isso acontece mais ou menos ali no início do filme, e eu na hora já falei, não gente, não é possível isso aqui que eu estou assistindo, eu achei muito conveniente, mas são coisas que você consegue passar por cima, o que eu não consegui passar por cima foi o processo do alien, o processo do alien, do alien entrar na pessoa, do alien, sair o alien beber da pessoa, e do alien ficar adulto, eles aceleraram, gente, para a coisa de acontecer em, sem brincadeira, em 15 minutos, tipo assim, do alien entrar na pessoa para o alien ficar adulto, se for seguir a lógica do filme, eu não contei exatamente, mas se for seguir a lógica do filme, acontece no máximo em 20 minutos, mano, tipo assim, é algo que nos filmes anteriores a gente sabe que não é assim que acontece, que o alien tem que entrar no hospedeiro, ficar lá um tempo, pelo menos um dia, e aí a pessoa acorda e a pessoa está bem, e aí depois o alien explode da barriga dela e é uma cena horrível, e daí vai ter mais um dia mais ou menos para o alien crescer, o crescimento dele é acelerado, mas esse filme, gente, ele exagera tanto no crescimento do alien, que me fez perguntar para que o alien precisa de um ser humano para existir, se ele precisa ficar na barriga, nem 5 minutos na barriga de uma pessoa, então para que ele precisa da pessoa, sabe, eu achei muito zoado porque ficou muito irreal, apesar do alien não existir, apesar de ser um filme fantasioso, ele precisa respeitar as próprias lógicas, então eu acho que nesse ponto eles falharam muito nesse filme, eu acho que é o maior defeito do filme para mim, é o quão rápido o alien consegue se desenvolver, porque chegou num ponto que é ridículo, o alien entrar na pessoa e em 20 minutos o alien já está gigantesco, eu não comprei, entendeu, é uma coisa do alien que eu não comprei, e também tem uma coisa do alien que eles mostram nesse filme que eu não lembro se aparece em filme anterior, eu acho que não, que é que o alien depois que ele sai da pessoa, ele entra num casulo para ele se desenvolver, cara, eu não lembro de nenhum filme mostrar isso e se o alien tem o poder de entrar no casulo, para que ele precisa de uma pessoa, eu não consegui comprar essa ideia do casulo também não, então dois pontos aí que eu não gostei do filme, que é o processo do alien é muito acelerado e tem esse negócio desse casulo aí, tudo que eles apresentaram a mais para o alien, eu gostei, menos esses dois pontos, é porque tem coisa aqui que eu acho que não vale a pena falar exatamente o que é, mas por exemplo, os face rugs, como eles enxergam, eles ensinam como eles enxergam nesse filme, e eu achei que aí o filme brilhou, nesse ponto, essa novidade é muito boa. Agora eu preciso entrar nos spoilers, mas antes de eu falar os spoilers, eu já quero deixar adiantado aqui para quem não quer ver os spoilers, a minha nota do filme, que minha nota do filme, gente, eu fico muito em dúvida se eu dou um 8,5 ou um 9, sinceramente, porque para mim, esse filme tem defeitos relevantes, que são esses que eu pontuei aqui, só que o resto do filme é maravilhoso, e como eu falei também, esse filme é exatamente o que a franquia precisava, sabe, um filme que respeita a sua própria mitologia, para a gente entender que é de uma pessoa que ama alien, sabe, uma pessoa que ama alien e está fazendo, ah, mas o cara que criou alien, que fez os filmes anteriores, não amava? Cara, ele pode até amar, né, o Ridley Scott, só que dá para ver que ele não queria fazer filme de alien, ele queria fazer, sei lá, um Blade Runner novo, tá ligado? E não alien, porque ele só foca naquelas drogas daqueles robôs, e o nome do filme não é android, o nome do filme é alien, então, eu acho que os filmes anteriores pecavam muito nisso, nem respeitar a própria estética do universo eles respeitavam, então, para mim, nesse ponto aí, esse filme, Alien Hormons, ele tira nota 10, só que realmente, esse negócio deles deixarem o ritmo do filme muito frenético, é muito bom, mas para mim, prejudicou coisas da lore de Alien, como por exemplo, o crescimento do xenomorfo, sabendo que minha nota aí, vai ser um, vamos botar um 9, vai, vamos botar um 9, a gente estava há muito tempo sem filme bom do Alien, gente, são quase, acho que são 38 anos, ou 28 anos, sem filme novo do Alien bom, então, eu vou passar pano, aqui, para esses problemas que eu pontuei, e eu vou dar uma nota 9, para o filme do Alien, é muito bom, vale muito a pena conferir, agora, se você quer ver os spoilers, vamos lá, que eu tenho que comentar um negócio que acontece no final do filme, quando a gente termina o terceiro ato do filme, que, ah, vai, tudo, olha, tudo aconteceu aqui, agora, vamos lá, para onde a gente quer ir, o filme, o filme entra num quarto ato, que apresenta uma nova criatura, gente, essa nova criatura tem o mesmo problema, que o Xenomofo, que ele se desenvolve em um segundo, assim, é muito exagerado, é muito exagerado, é, chega a me irritar, o quão exagerado, essa criatura é pior que o Xenomofo, gente, você já falou que o Xenomofo é exagerado do crescimento, essa, então, é ridículo, é muito rápido, é coisa de dois minutos, para ela ficar gigante, a nova criatura, a primeira cena que ela aparece, é muito assustadora, o primeiro take, assim, que ela aparece, ela aparece meio agachada, gente, é muito sinistro, e, essa nova criatura, ela consiste em uma mistura de um alien com um humano, só que, assim, é tipo um híbrido, tá ligado, porque o alien, o Xenomofo, ele já é meio que uma mistura de alien com humano, né, só que, esse é literalmente um humano meio alien, e, ele é uma criatura bem sinistra, eu acho que o filme constrói bem, só que, é muito, acelerado, porque o filme já está no final, então, não dá muito tempo para enrolar, e, sabe, o visual me lembra muito, uma coisa que me atrapalhou muito, é que me lembra muito o Alien 4, que no Alien 4, isso também acontece, só que no Alien 4, a gente é podre, é muito podre, e, nesse filme, apesar de ser muito melhor construído, ficou me lembrando do Alien 4, e eu não gostei por causa disso, eu não gostei exatamente por causa disso, então, assim, é uma criatura interessante, bacana, eles fazem de um jeito legal, eles fazem de um jeito que surpreende, porque todo mundo ficou chocado no cinema, é assustador, só que, eu não sei se eu gostei muito, porque o design dessa criatura, me lembra muito do Alien 4, que é um design podre, e, eu acho também que essa criatura nova, não supera, o próprio Xenoborfo, que, ele tem um design muito único, sabe, você vê o Alien, da franquia Alien, apesar do nome da franquia ser Alien, você sabe exatamente, de onde é aquele bicho, sabe, o nome da franquia Alien, é genérico, mas o Alien, da franquia Alien, é um Alien único, que você não vê em qualquer franquia, só que, esse Alien novo, é um Alien genérico, infelizmente, entendeu, ele não, não é tão único assim, eu acho que ele não é digno, de estar na franquia, vamos dizer assim, né, ele não é único o suficiente, pra você falar que, esse é uma versão mais forte do Xenoborfo, entendeu, então assim, não é isso que eles falam no filme, que é uma versão mais forte do Xenoborfo, mas meio que o filme, mostra que ele é muito mais poderoso, sabe, as ações ali, que ele toma no filme, mostram que ele é muito mais forte, que o Xenoborfo em si, então meio que ele seria um upgrade, mas ele visualmente é muito sem graça, comparado ao Xenoborfo, então, nesse ponto eu não gostei tanto, mas ainda assim, eles fizeram direito, apesar de eles fazerem um negócio, que eu não gostei, eles fizeram direito, e eu gostei por causa disso, entendeu, então é um negócio meio dúbio mesmo, eu não sei definir direito, se eu gostei ou não, entendeu, eu fico ali no meio termo mesmo, fico indeciso com relação a essa decisão aí, do, dessa nova criatura, meio alien, meio humano, que eles não deram nem nome, eles podiam ter dado um nome, né, pra gente saber o que chamar, mas enfim, eu vi gente chamando de, homomorfo, porque eles seriam homo sapiens, né, conchenomorfo, enfim, homomorfo, mas eu achei esse nome meio, podre, né, mas o filme em si não dá o nome pra gente, mas esse problema que ele cria, pra essas criaturas surgirem, eu achei bacana, então, é por isso que eu não consigo dar um 10 pra esse filme, diferente do Prey, que também é um filme muito bom do Predador, né, o Prey, ele, pra mim, é um filme perfeito, assim, eu não consigo, eu assisti o filme, eu não consigo apontar problema pro Prey, só que pro Alien Romulus, eu consigo apontar alguns, por isso que esse filme não é perfeito pra mim, mas eu acho que ele é exatamente o que a gente precisava, pra franquia Alien, porque realmente, os filmes anteriores, Deus me livre. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, e, até o próximo vídeo, tchau, tchau,